Boa tarde, meu amigo, Lelê, o empresário, já saiu desse tanto de coco hoje, foi? Já saiu, daqui foi só quem tirou a água, o foro que foi vendido no coco mesmo, todo dia, todo dia. Esse mesmo Rojão, campeão de venda de água de coco. Gente, olha o tanto aí, só hoje, só hoje vendido aí, fora os que estão levando no coco. E tá bonitão, cortou o cabelo. O carro de cana aqui é direto também, o carro de cana, direto, o dia todinho. E o coco ralado também, o coco ralado. Coco ralado também, Lelê, o tá novo, quase não conhecia, o homem cortou o cabelo, ficou bonitão, rapaz. Coco ralado é casa cheia, direto, vendendo coco ralado também. Campeão de coco ralado, Lelê, o fenômeno da Itacoca. Rapadura preta. Castelo de caju. Ó, tá barato, 25 reais por meio quilo, manteiga da terra, mel. Show.